Na noite deste sábado deu início a festa do Natal de Luz em Rolim de Moura, na Praça Durvalino de Oliveira, com um lindo acender das luzes de Natal. As famílias de Rolim de Moura estiveram presentes nessa grande festa, com várias apresentações musicais e artísticas, tudo para preparar os corações de quem quer receber o Natal e o Menino Jesus em suas vidas. Papai Noel vai chegar com a Mamãe Noel, em alto estilo, totalmente diferente dos outros anos, muito bacana. As crianças que aqui estão, eu tenho certeza que daqui uma hora, uma hora e meia, ninguém vai conseguir andar aqui na nossa Praça Durvalino de Oliveira, nossa Praça Central. Por quê? Porque as pessoas estão vindo, está chegando muita gente agora e quando nós começarmos com o evento realmente e acendermos as luzes, vai ficar muito lindo. Vem aqui para a nossa Praça, todas as noites ela estará iluminada, todas as sextas, sábados e domingos teremos eventos aqui com as entidades, com as igrejas, com o povo participando, eventos maravilhosos aqui. Temos um palco muito bonito em frente ao teatro aqui, então a nossa Praça vai estar arrumada, muito bacana para receber todos os visitantes. Nós estamos aqui na Praça há mais de duas semanas, só mexendo com ornamentação. Estamos há mais de cinco meses nos preparando para esse momento, mas isso porque Rolim de Moura merece. E nós vamos ser com certeza o destaque de toda a região do nosso Natal de Luz. Como você está vendo aqui, a gente se sente assim emocionado, eu fico emocionada de poder dar essa maravilha, de poder oferecer para a população essa maravilha que é o Natal de Luz da nossa cidade, Rolim de Moura. Tudo preparado e bem-vindo para toda a família. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos um Natal de Luz. Seguimos presente, convidados presentes. Obrigado, prefeito. Obrigado, Rolim. O Natal de Luz aqui em nosso município, um evento que contou com a presença de muitas pessoas aqui na Praça do Urbano de Oliveira. E temos esse diferencial, mas esta ação através da Secretaria de Assistência Social, a distribuição de brinquedos para as crianças, o Papai Noel vai presentear nossas crianças do município aqui com brinquedos. Estivemos à frente dessa equipe, que foi uma equipe muito grande, que se dedicou para fazer esse Natal acontecer. Nosso objetivo é fazer o maior Natal de todos os tempos de Rolim de Moura e nós conseguimos. Nós vamos acender milhares de lâmpadas de LED hoje, como nunca foi feito antes. Os pequenos ficaram ansiosos para ver o bom velhinho e receber também em suas vidas a magia do Natal. O que você mais gosta do Papai Noel? Eu gosto que ele dá presente para a gente e a gente tem que mandar cartinhas para ele do que a gente quer. É? Fala para mim, esse ano você mandou a cartinha ao Papai Noel? Não. Não mandou? Mas o que você pediu para o seu papai de presente esse ano? Ainda não pediu. Não pediu? Aproveite, faz o pedido. Fala, o que você queria ganhar nesse Natal? Podia ser um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo? Então pega do Papai logo, um abraço e um beijo, é. Foi muito legal. As luzes foi aceitando rapidinho porque o Papai Noel vai vir. Os moradores do município de Olímpio de Moura aceitaram o convite e muitos compareceram aqui na Praça Durvalino de Oliveira, no centro da cidade. Tudo para receber o espírito de Natal e prestigiar o acender das luzes dessa época mais que especial. Saúde, paz para todo mundo e a expectativa do momento aqui, que logo acende as luzes para a gente vibrar com as emoções que transmitem o Natal. O que você está achando da festa, da organização? Muito lindo, parabéns. Você estava até comentando aqui que está excelente. Eu quero desejar um Feliz Natal para toda a população de Olímpio de Moura, para nossas pessoas queridas, pessoal ordeiro, pessoal que trabalha, passaram o ano inteiro trabalhando, lutando para cada dia melhor. Então eu parabenizo também a Prefeitura, todos os organizadores desse evento, porque para nós é muito importante estar nesse momento, no finalzinho do ano, comemorando o Natal de Luz, um Natal de Luz que vai resplender nos corações de cada pessoa, de cada rolimorense e para que nós cada vez mais melhoramos esse ambiente. Nós somos parceiros através da Farol, é parceiro aqui, sempre tivemos presente e queremos que cada ano seja melhor, para ter uma atração e dar um significado maior do nascimento do menino Jesus, que é o nosso Salvador maior. Legenda Adriana Zanotto